Começa falando sobre o homem que ficou gravemente ferido após receber descarga elétrica. O rapaz passou por cirurgia e se recupera bem. Ele teve 30% do corpo queimado. O acidente aconteceu no início da tarde dessa terça-feira na região central de Aracaju. Um dia depois do susto, comerciantes da área preferem esquecer o que aconteceu. Foi um susto muito grande, entendeu? Eu fui de surpresa, né? Uma coisa assim, inesperada. Aí foi aquele papoco assim muito grande e eu senti mal, passei logo para o outro lado e pronto. Era por volta do meio-dia da terça-feira, quando o funcionário de uma empresa de telefonia trabalhava neste poste, na rua Pucro Mota, no centro de Aracaju, e recebeu uma descarga elétrica. Ele ficou pendurado nos fios por cerca de 5 minutos, com o corpo em chamas e recebendo choques. O homem, identificado como Paulo de Jesus Soares, permanece internado aqui no Hospital de Urgências de Sergipe. Ele já passou por um procedimento cirúrgico e até agora não tem previsão de alta. O paciente está consciente, orientado, respirando em ambiente, então no momento a evolução é uma evolução satisfatória. É preciso que a gente lembre que uma queimadura por descarga elétrica, ela tem uma certa gravidade maior do que a queimadura comumente por fogo ou por outra coisa. Por quê? Porque a energia, ela penetra internamente no organismo do cidadão e a gente tem que ficar em alerta, em observação que pode ter lesionado algum órgão interno que no momento a gente não tem nenhum sinal que isso ocorreu, mas pode ocorrer. Eu fico muito feliz, agradeço a Deus, pedindo as minhas orações para que ele sobrevivesse, porque foi muito angustiante. A aflição foi grande e a gente vê uma pessoa naquela situação e hoje saber que está bem é muito gratificante.